Este é o polígono florestal de Cacoma no município do Cuma, na província de Uambo, numa extensão de 23 mil hectares. O polígono florestal está a ser fortemente devastado sem obedecer às regras. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e a Polícia Nacional de Uambo realizaram uma operação com o objetivo de terminar com o abate indiscriminado de árvores. No local, encontraram máquinas e madeira já transformada. Três cidadãos de nacionalidade chinesa ilegais e 12 angolanos trabalham nesta floresta. O IDF considera um crime ambiental. Estamos em presença de um abate indiscriminado de árvores aqui no polígono florestal do Cacoma. Nós viemos cá para fazermos a apreensão do equipamento e do produto florestal que foi derrubado neste perímetro. A devastação é muito grande? É muito grande, sim. É muito grande. Essa é a quarta vez que nós cá viemos. Estivemos cá a primeira vez e mandamos suspender a exploração ou o abate indiscriminado. Mas de março para aqui, esse abate indiscriminado continua. Então, para colocarmos fim neste crime ambiental, porque é assim que se pode chamar, esse crime ambiental, viemos cá para fazermos a apreensão do equipamento e do produto florestal. O pinheiro é a espécie que está a ser mais dizimada nesta zona. Segundo a diretora do IDF, Noambo, a empresa Grupo Nando e Filhos, que está a fazer a exploração no polígono de Cacoma, não está legal. A empresa que está a explorar ou a família que está a explorar ou a cortar as árvores não está legal. Não possui nenhum documento emitido pelo Ministério da Agricultura para efetuar esta operação neste polígono. Atualmente, a província do Ambo tem apenas seis empresas legalizadas para fazer a exploração florestal, sendo que as empresas são orientadas a fazer a replantação, o que não acontece neste polígono. Atualmente, cá na província do Ambo, nós estamos a entregar os polígonos a empresas em contrato de exploração florestal em regime de concessão. O que é que isso consiste? Consiste que as empresas devem explorar e, de seguida, plantar. No passado acontecia muito, mas atualmente já está mais controlado, porque atualmente nós temos seis empresas de exploração florestal em regime de concessão em vários municípios daqui da província do Ambo. Agora, neste polígono, este é um polígono privado. Apesar de ser privado, a empresa, para poder explorar, precisa ter uma autorização, porque podemos ver, o espaço foi atribuído a uma família, mas as árvores pertence ao Estado e para poder explorar é preciso uma licença, uma autorização passada pelo Ministério da Agricultura e Florestas. Os ambientalistas na província do Ambo referem que o abate anárquico de árvores está a criar sérios problemas ambientais, como desflorestação, erosão, surgimento de ravinas, seca e diminuição da produtividade agrícola. Na verdade, isto é um crime ambiental e autêntico à saúde humana, sobretudo porque o polígono de Caconda é uma zona florestal que serve de barreira de vento. Em contrapartida, é ali onde a população efetivamente faz as suas atividades. E vendo essa externalidade negativa que tem impacto significativo, quer o ambiente, os seus impactos têm interferência direta naquilo que há condições da vida. De facto, devemos efetivamente responsabilizar, quer criminalmente, isto em função dos diversos diplomas aprovados pelo setor, o Ministério do Ambiente. O Instituto de Desenvolvimento Florestal, depois de ter notificado várias vezes a empresa Grupo Nando e Filhos, fez a apreensão de contraplacados de madeira já transformada neste local.